Por conta da desobediência à sinalização de parada obrigatória, dois carros colidiram e um se chocou em outro estacionado. O acidente aconteceu por volta das 16h30 de quarta-feira, 13 de janeiro, no balão do cruzamento da rua 1º de maio, com a avenida Chagas Rodrigues, no bairro Cantagalo, em Parnaíba. Os veículos envolvidos são essa Toyota Corolla XLI de cor prata, placas de Teresina Piauí, que seguia pela avenida Chagas Rodrigues, em direção à beira-rio, quando adentrou o cruzamento e se envolveu em uma colisão com este carro Nissan Frontier de cor prata, placas de Parnaíba Piauí. Este veículo seguia na rua 1º de maio e foi jogado para cima da calçada da escola Cândido Oliveira, na avenida Chagas Rodrigues. Com o impacto da colisão, o Corolla colidiu com um Ford Ka Flex, modelo 2010, de cor preta, placas NIN 8419 Parnaíba Piauí. Os três veículos ficaram danificados. O Copom de Teresina é o Quintilacasseté, aqui a avenida, para verificar a ocorrência. Aí nos deparamos com a ocorrência, envolvendo três veículos, dois em movimento e um estacionado. A Toyota Corolla sentido sul-norte, na avenida, a Nissan sentido oeste-leste. Os dois não respeitaram a sinalização e houve o choque, certo? Houve a colisão, né? Aí a colisão seguida de choque, o veículo estava estacionado. Algum ferido, né, nessa situação? Houve lesão corporal e danos materiais. Danos materiais nos três veículos, lesão corporal nos condutores do Corolla e da Nissan. O pilotão de policiamento de trânsito realizou a perícia no local do ocorrido. Segundo a Polícia Militar, o cruzamento dispõe de sinalização de parada obrigatório nas duas vias. Dessa forma, a preferencial é de quem está no balão.